Salmo 12 A falsidade do homem e a veracidade de Deus Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Orei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada sete vezes. Tu nos guardarás, Senhor. Desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vistos filhos dos homens são exaltados. O Senhor, não é o que Deus te aben beiden, nos livrarás para sempre. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Ou o Senhor, ou o Senhor, ou o Senhor, ou o Senhor. Amém. Amém. Amém.